Música Pescas aqui, laia seada Posso sentir teu perfume Estás aqui, Mãe do meu Senhor Vem ficar perto de mim Cheio de rosas nesse lugar Maria aqui está E o Espírito de Deus E será Cheio de rosas nesse lugar A Rainha presente está Pentecostes acontecerá Estás aqui, laia seada Posso sentir teu perfume Estás aqui, Mãe do meu Senhor Vem ficar perto de mim Cheio de rosas nesse lugar Maria aqui está E o Espírito de Deus E será Cheio de rosas nesse lugar A Rainha presente está Pentecostes acontecerá Cheio de rosas nesse lugar 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 .